Nós já temos o primeiro caso aqui dentro do seu Balanço Geral Manhã. Coloca na tela! Primeiro caso do Balanço Geral Manhã dessa quinta-feira. Gente, dois criminosos que se deram muito mal. Muito mal mesmo numa tentativa frustrada de assalto. A gente não fica feliz por noticiar que alguém foi vítima de violência. Mas ao mesmo tempo, gente, é impossível não ficar com a alma lavada, meu povo. Sabendo que criminosos se deram mal. A gente fica mais tranquilo. É o crime perdendo, gente. Tá aí as imagens pra você. Bandidos que se deram mal. Bandidos pagando pelo mal que fazem ao povo. Pois bem, a história é a seguinte. Dois marginais foram assaltar trabalhadores que aguardavam o transporte público numa parada do bairro Redonda, lá na Zona Sudeste de Trezina. Eles acharam que iam se dar bem e ficar impunes, até que do nada surgiu um indivíduo armado para perseguir os criminosos. Um dos assaltantes, o Matheus Doidão, tá aí, de apenas 20 anos, tomou um tiro e faleceu no local. A gente lamenta porque esse jovem escolheu a criminalidade, ao invés de estudar e trabalhar com honestidade, meu povo. E o resultado da escolha dele foi esse aí, a morte. O outro criminoso foi baleado na perna e recebe atendimento na unidade de pronto atendimento lá do Renascença. Os detalhes, você confere a partir de agora com o nosso repórter das madrugadas do Ponto 50 na tela do BG Manhã. Temos até o bairro Redonda, Zona Sudeste de Trezina. Aqui uma cena de homicídio, aonde um jovem identificado como Matheus Doidão foi executado com alguns disparos de arma de fogo. As informações preliminares aqui do local é que o Matheus, juntamente com outro elemento, teriam realizado um assalto em uma das paradas de ônibus aqui da região. Quando alguém não identificado conseguiu acompanhar os dois e chegando aqui neste local em frente a uma escola particular do bairro, ele conseguiu acompanhá-los e aqui efetuar alguns disparos contra o Matheus e também contra o seu companheiro deste caso, que até o momento não foi identificado. O Matheus acabou vindo a óbito no local. Já o seu parceiro de roubo se encontra já na UPA, aqui do bairro Renascença, aonde o mesmo já está preso, tanto por praticar este assalto nesta noite de quarta-feira e também, pois contra ele já havia um dado de prisão em aberto. Agora, os policiais militares do 8º Batalhão realizam o isolamento do local para toda a perícia ser realizada com a equipe da Delegacia de Homicídios e também da Polícia Científica, que já estão realizando os levantamentos em relação a toda esticada. Algumas câmeras de segurança aqui da escola devem chegar a toda a conclusão em relação ao inquérito da investigação, em relação a esta dupla que estava realizando este assalto. Não tiveram êxito, foram perseguidos e um deles acabou morto. O que chegou para a gente também é que o Matheus, quando menor de idade, teve uma passagem já pela justiça, pois o mesmo respondia por um homicídio. Um homicídio ex-cometido contra o gênero de um policial militar até aqui mesmo, do 8º Batalhão, na Dona Sudeste, de Terezinha. Segundo a informação, a uns 500 metros aqui tem uma parada final chamada Redonda, e lá ele praticou um assalto. E uma pessoa seguiu o mesmo, que foram dois elementos que foram alvejados. Um veio a óbito e o outro deu entrada na UPA, e já se encontra, já detive com uma força tática. Esse rapaz, o Matheus, já havia, quando menor, já tinha cometido um homicídio que vitimou o sogro de um policial do 8º Batalhão. Ele já é homicídio. É triste, né, gente? Quando o jovem escolhe a criminalidade, quando ele não lesa o cidadão, ele lesa a si mesmo. Foi morto, já com um histórico latente, longo, no mundo do crime, e agora foi morto dessa forma, por uma reação popular após um assalto. É, gente, esse tem sido o diagnóstico da criminalidade, diagnóstico da nossa juventude, infelizmente. Todos os dias a gente traz aqui na tela do Balanço Geral Manhã jovens, como o Matheus, que perde a vida dessa forma. As provas estão aqui, gente, ao vivo. Por que que os jovens ainda escolhem esse caminho? Eu não consigo compreender.